Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar mais um Últimas Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 31 de julho, e nós começamos essa edição trazendo para você as vagas do Pate de Cubatão. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Tem duas vagas para auxiliar técnico de eletricista, também duas para operador de escavadeira hidráulica e duas para mecânico de máquinas pesadas. No total, seis vagas disponíveis até amanhã, meio-dia. Se você tem interesse em concorrer a alguma delas, envie o seu currículo para o e-mail. patecubatãoemprego.com Mais detalhes sobre as vagas, você pode conferir no site cubatão.sp.gov.br.vagaspate E ainda falando sobre oportunidade, o Senai de Cubatão está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos. O Maico Santana nos traz mais informações. Diante de tantas transformações digitais e cenários econômicos incertos, é comum que o mercado de trabalho se torne cada vez mais exigente. E se manter atualizado é fundamental no mercado de trabalho. E para você que está em busca de oportunidade e qualificação profissional, o Senai de Cubatão está com inscrições abertas para cursos totalmente gratuitos. São diversas opções de cursos disponíveis. As inscrições podem ser feitas na unidade do Senai em Cubatão, que fica localizado na Praça da Bíblia nº 1, no centro de Cubatão, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. E fechando as ações alusivas ao mês da mulher negra, latino-americana e caribenha, a Câmara de Cubatão recebeu a Conferência de Durban. Essa edição teve como tema central o legado de Alzira Rufino. A Cristina Oliveira é quem traz os detalhes para a gente. A terceira semana, Tereza de Benguela, dentro da sua programação, realizou a Conferência de Durban em Cubatão. O evento aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores e contou com a presença de representantes dos movimentos negros da cidade e da Baixada. Esse evento, a terceira semana, Tereza de Benguela, vem com o tema, legado e ancestralidade, Alzira Rufino, a Casa de Cultura da Mulher Negra, quilombo urbano-santista, e vem fenomenagear as mulheres, tanto Tereza de Benguela quanto Alzira Rufino, da sua contribuição para a construção de políticas públicas, para aumentar a potência dos coletivos de mulheres negras. E essa organização foi feita com diversos coletivos, junto com o grupo de pesquisa Trabalho e Classe da Universidade de São Paulo. E com essa colaboração, nós estamos atuando em diversas cidades da Baixada Santista, tivemos atividades em Santos, vamos ter em Peruíbe, na Praia Grande, Guarujá, e aqui hoje em Cubatão. Legado e ancestralidade Alzira Rufino foi um dos assuntos discutidos no seminário. Nós estamos aqui, lembrando o legado de Alzira Rufino, que foi uma das idealizadoras da Casa de Cultura da Mulher Negra, em Santos, e ela ficou conhecida no mundo inteiro, inclusive em 2005, foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Foi uma das mulheres indicadas no mundo inteiro ao Prêmio Nobel da Paz. E hoje nós estamos aqui, comemorando mais um dia, semana, Tereza de Benguela, hoje com as mulheres da nossa cidade, aqui de Cubatão, que é muito importante, a gente não só falar do legado de Alzira Rufino, da importância dessa semana, desse mês de julho das pretas, mas também da gente contar todas as nossas histórias, ouvir e lutar por mais políticas públicas e ações afirmativas para a população negra, e principalmente para as mulheres. Para a professora do Instituto Federal de Cubatão, Solange Silva, é muito importante trazer a Conferência de Durban para o reconhecimento dos direitos já adquiridos. A Conferência de Durban é uma conferência que aconteceu pela terceira vez em Durban, na África do Sul, em 2001, na qual foi assinada uma declaração voltada para o combate ao racismo e todas as formas de preconceitos que possam existir na humanidade. Então, foi a partir dessa conferência que o racismo foi considerado como crime. E, com isso, nós temos o direito de pleitear que haja reparação desses danos. Então, foi a partir dessa conferência, desses compromissos assumidos, que nós começamos a ter mais visibilidade e cobrar por ações afirmativas e políticas públicas voltadas para a população negra. Eu realizei uma pesquisa na minha pós-graduação de Cultura, Educação e Relações Étnico-Raciais sobre a Alzira Rufino e a Casa de Cultura da Mulher Negra. Então, hoje, aqui nesse evento, eu apresentei essa pesquisa contando sobre toda a trajetória da Alzira enquanto ativista do movimento negro e do movimento de mulheres e também de todas as ações que ela realizou ao longo dos mais de 30 anos em que ela presidiu a Casa de Cultura da Mulher Negra. Então, todas as pessoas que foram atendidas, todas as ações que foram realizadas em prol das mulheres negras aqui da Baixada Santista. E para brilhantar o evento, a chefe do Serviço de Políticas Públicas para a Diversidade Cultural, Juliana Souza, recitou a poesia de Alzira Rufino, Boletim de Ocorrências, do livro Eu, Mulher Negra, Resisto. Boletim de Ocorrências. Mulher negra não para. Por essa coisa bruta, por essa discriminação morna, tua força ainda é segredo. Mostra tua fala nos poros, o grito ecoará na cidade. Cabinam como um mato venenoso a tua dignidade. Ferem-te com flechas encomendadas, te fazem alvo de experiências. A tua negritude incomoda. Teu redemoinho, te forças afoga, não querem a tua presença, riscam o teu nome com ausência. Mulher negra, chega! Mulher negra, seja! Mulher negra, veja depois do temporal. Aos ida no fim. E vamos agora falar do tempo. O terceiro mês de inverno terá temperaturas acima do normal aqui no estado de São Paulo. E pelo menos até o meio do mês, o tempo deve ficar firme aqui na região. A Cristina conta pra gente como é que fica o tempo nesta terça-feira, dia 1º de agosto. O mês de agosto inicia nesta terça-feira em Cubatão com sol entre nuvens e não deve chover. Os termômetros registram grande amplitude térmica com a mínima de 16 graus e a máxima de 27. Os ventos sopram fracos e a umidade relativa do ar sobe, variando entre 77% e 97% ao longo do dia. E é chegado o momento do esporte aqui no Últimas Notícias. E uma atleta cubatense de MMA conquistou o título mundial no Cazaquistão, levando assim mais uma vez o nome de Cubatão a importantes competições esportivas. Você conhece a lutadora de MMA profissional Emanuela Novaes? Não? Pois essa atleta cubatense conquistou a oportunidade de viajar para o Cazaquistão e representar Cubatão no Campeonato Mundial da modalidade. Os amigos Cláudio Rocha do Mato Grosso do Sul e Marcel Viana dos Estados Unidos viram nela um grande potencial e levaram a atleta para o Cazaquistão e ela não decepcionou conquistou o título internacional de MMA profissional. Foi especial, né cara? Estou muito feliz e eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença também para a nossa cidade de Cubatão, né? Estou sendo a primeira atleta de MMA a se profissionalizar, né? E fazer uma luta internacional e ganhar essa vitória. A Academia Strong na Cota 200 é o local de seus treinamentos e ela faz questão de lembrar quem sempre a apoiou. Eu treino aqui na minha academia, né? Atualmente eu não tenho equipe de lutas, né? Mas logo, logo vai aparecer eu tenho fé em Deus, né? Vai aparecer uns bons professores aí. No momento eu tenho meus apoiadores a Flavinha Funari né? Beto Funari que estão aí sempre dispostos a me oferecer o que eles podem, né? E também tem o Fernando da Fórmula do Corpo FDAC que disponibiliza sempre os treinos para mim lá que me acolheu que me dá toda assistência e carinho. Essas são as pessoas que eu tenho que valorizar. Emanuela Novaes! Falamos de esportes agora o assunto é cultura e o Festão Cubatão retornou em grande estilo com mais uma eliminatória do Show de Calouros. E eu e o Igor Santos estivemos lá registrando tudo para você. Então, vamos conferir. A terceira noite do Show de Calouros reuniu centenas de pessoas no Festão Cubatão neste domingo. Nesta rodada dez candidatos acompanhados da banda Imagem e Companhia mostraram todo o seu talento a um criterioso corpo de jurados. Um nível técnico excelente. Difícil para os jurados escolherem qual é o melhor candidato. Todos que subiram ao palco são de parabéns. Estar no palco não é fácil. O nervoso derruba qualquer candidato e qualquer ator ou cantor que já tenha um nome. Então, e para nós jurados também é difícil porque julgar alguém nós não temos toda essa qualidade para isso. Mas fazemos o que o coração nos manda. O amor se apresenta em todo o trabalho. Um dos competidores da noite foi o MC Fabrício Boladão que aproveitou a oportunidade para apresentar uma música de sua autoria. Embora não tenha se classificado para a final para ele o importante é participar. Sim, a participação foi muito bacana. o público legal não foi dessa vez mas eu tenho certeza que eu vou voltar outras vezes aí e vou conseguir graças a Deus. Várias competições aí essa daqui tipo batom aqui foi uma grande festa muito boa. Além da competição musical o Show de Calouros trouxe um espetáculo à parte o concurso de dublagem que contou com a apresentação da Drag Queens Akira Star Hills e Jéssica Close e o público dançou vibrou e torceu. resgatar e trazer para dentro dessas festas as festas dos bairros a nossa tradicional festa junina nesse mês agora que estamos entrando já em agosto nós estamos trazendo a possibilidade de reunir tantas famílias nessas festas tradicionais que são as festas nordestinas e aqui na nossa cidade essa festa gostosa com o Show de Calouros então a cidade de Cubatão é um celeiro de grandes artistas não é isso? e a gente faz com que todos esses artistas se apresentem e façam a nossa noite ainda mais feliz e no próximo domingo será a grande final do Show de Calouros na qual mais uma vez 10 candidatos subirão neste palco e daqui sairá o grande campeão dessa edição as apresentações tem início às 8 da noite e a entrada gratuita é pela rua Bernardo Pinto E dessa forma nós encerramos as últimas notícias dessa segunda-feira uma boa noite para você e até amanhã Tchau